Em menos de 10 minutos, você vai criar um vídeo sobre qualquer assunto apenas digitando texto. E pra fazer isso, você não precisa aparecer e nem saber editar. É isso mesmo. Pense aí na sua ideia, escreva na ferramenta e ela vai fazer esse vídeo de forma automática. E com esse vídeo, você pode ganhar dinheiro monetizando em plataformas. Vem comigo! E aí pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Bia Camariano e este é o canal Trabalho Virtual. O que eu vou te mostrar agora vai te transformar em uma máquina de produzir vídeos. E em poucos minutos, você vai criar conteúdo que pode alimentar vários canais ou perfis para ganhar em dólar. Mas isso só é possível graças à inteligência artificial e ao InVideo, que é uma ferramenta incrível de criar vídeos com comando de texto. Dá só uma olhada nesse exemplo. Eu vou criar aqui esse vídeo. Explique de forma objetiva quem foi Albert Einstein e por que ele é importante para a ciência. Então eu vou pegar aqui esse texto que já está em inglês, vou colar aqui nesse campo e vou clicar sobre Continuar. Agora, gerar vídeo. E automaticamente é que essa ferramenta vai fazer um vídeo no formato de shorts falando aqui sobre o assunto que eu digitei. Agora dá só uma olhada na qualidade do vídeo que a ferramenta criou em poucos minutos. Então, por que 99% dos cientistas consideram Einstein uma das mentes mais brilhantes da história? Hoje vamos mergulhar no legado desse gênio. Albert Einstein não foi apenas um físico teórico, foi um verdadeiro desbravador que revolucionou a ciência moderna. Nascido em 1879, Einstein é eternizado por sua teoria da relatividade, que nos ensina que tempo e espaço são relativos e interligados. Essa teoria não só comprovou que a gravidade é uma curvatura no tecido do espaço-tempo, como também abriu caminho para... Bom, o vídeo é que vai continuar, tá gente? Como se trata de um vídeo short, ele vai continuar mais ou menos até um minuto. Então é isso que eu vou te ensinar agora, como essa ferramenta funciona e como você pode usar o seu favor para ganhar em dólar. Mas antes de continuar, caso você goste desse vídeo, aproveita e deixa o like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, pois toda semana eu trago dicas para te ajudar a ganhar na internet. Estamos aqui no site oficial da invidio.ai, essa ferramenta que vamos explorar a partir de agora. E aqui é o local onde você vai encontrar todas as funcionalidades que ela oferece. Começando aqui primeiro pela transformação de texto em vídeo, tá gente? Fala sério, você simplesmente digita o texto e a ferramenta vai fazer todo o restante para você. Sem dúvida, é realmente incrível. Mas ela não oferece só isso daqui, tá? Então a gente pode também, vamos supor, você fez o vídeo, não gostou de alguma parte, você pode editar também, pode adicionar texto, retirar, trocar as imagens, enfim. Tudo isso eu vou mostrar para vocês aí na sequência. Você também pode criar vídeos em vários idiomas. Ela oferece mais de 50 idiomas. Então o mesmo vídeo que você fizer aqui em português, você pode simplesmente fazer aí em inglês, espanhol, em qualquer outro idioma que você quiser. Mas ainda tem outra coisinha, ó. A ferramenta também oferece clonagem de voz. Ou seja, você pode subir aí um arquivo de voz, clonar a sua voz e simplesmente criar os vídeos usando a sua própria voz, tá? Então é isso que a gente vai aprender agora. Então o primeiro passo para você começar aqui a mexer nessa ferramenta, sem dúvida, é criar a sua conta. Então você vai clicar onde tem inscrever-se, vai chegar aqui nessa outra página e o processo para criar sua conta é bem simples. Basta aqui digitar o e-mail, clicar aqui onde tem criar ou então usar diretamente sua conta aí do Google. Então eu vou fazer isso agora, vou fazer login na minha conta, tá? Porque eu já sou aqui uma cliente, né? Um assinante da InVideo. Chegando aqui nessa tela, primeiro vamos aprender como clonar a sua voz. Então marca aqui a opção V2.0, é essa versão daqui. Feito isso, clica aqui onde tem essas três barrinhas e vem na opção Voices. Aqui onde tem adicionar voice, você vai enviar um arquivo de áudio de pelo menos 30 segundos. Se você não conseguir aqui entender o que é que está falando, ó, é só copiar e traz aqui para o tradutor o que é que ele está pedindo. Quando começar a gravar, você vai falar isso aqui, ó. Dou permissão ao InVideo AI para usar a minha voz nesse espaço de trabalho. Aí você vai gravar o restante até dar pelo menos aqui esses 30 segundos. Você deve falar aqui algumas pausas entre as frases, tá? Como faria normalmente, porque a ferramenta vai entender melhor. E usa o equipamento aí de gravação de alta qualidade. Neste caso, eu usei aqui o meu microfone. Você pode usar o que tem na sua casa, tá? Tem alguns celulares aí com uma qualidade muito boa também para gravação. Então, ok. Eu já fiz aqui esse procedimento. Vou carregar aqui o meu arquivo, ó. Clicar aqui onde tem carregar. Vou escolher aqui o meu arquivo, que é esse voice para clonar. Veja aqui que ele transcreveu todo o texto que eu falei no áudio. E agora eu vou clicar sobre feito. Pronto. A minha voz, pessoal, ela já foi clonada. Tá aqui a minha voz clonada que eu posso usar em vários vídeos, tá bom? E agora vamos continuar para criar um novo vídeo. Dessa vez, usando a minha voz. Então, beleza. Eu vou voltar aqui onde tem, ó. Criar novo. Comece escolhendo aqui qual o formato do vídeo que deseja fazer. Por exemplo, YouTube Explainer são vídeos na horizontal. Então, se você escolher, ele vai fazer um vídeo na horizontal. Se você escolher aqui onde tem script para vídeo, você vai fornecer o script. Não é a ferramenta que vai fazer, tá? Que não é o processo que eu vou fazer agora. Também tem o formato aqui YouTube Shorts. Que é aquele vídeo aí na vertical. Porém, se você clicar onde tem Explorar Todos. Veja que ainda tem vídeo para TikTok e também Instagram Reels. Para esse segundo exemplo, eu vou criar mais um vídeo aqui no formato do YouTube Shorts. Então, vai ser o vídeo na vertical. E veja que vai aparecer essa tela. Por quê? É aqui que a gente vai direcionar o que é que a gente quer que tenha nesse nosso vídeo. Por exemplo, qual é o ritmo da narrativa? Se eu quero aqui rápido, se eu quero muito rápido ou se eu quero outro. Geralmente, eu gosto o quê? Muito rápido. Que essa narração aí, tanto para TikTok como enfim. Esses vídeos aí na vertical sempre requer uma narração mais rápida, tá? Então, eu vou marcar aqui essa opção, a segunda. Aqui embaixo é a ideia do vídeo que você quer criar. Porém, para você digitar aqui o seu tema, eu recomendo que passe aqui para inglês, tá? O prompt que você vai digitar o texto, você deixa aqui em inglês, que é muito simples. Veja só. Aqui está o meu texto em português. E eu digitei dessa forma. Cria um vídeo explicando o que é a lei da gravidade e como ela funciona na prática com exemplos simples. Quero um roteiro que seja envolvente e capite a atenção das pessoas. Ponto final. É esse vídeo aqui que eu quero. Aí eu vou copiar aqui esse texto em inglês. Vou colar aqui embaixo. Show de bola. Aqui ele está perguntando qual é o estilo de música que eu quero usar, né? Qual é o background musical. Ou seja, aquela música de fundo que eu quero aqui no meu vídeo. Será que eu quero uma música mais agitada? Uma música mais estilo aí ambiente? Enfim. Eu quero que seja uma música enigmática. Então eu vou digitar aqui, ó. Enigmática. Agora ele pergunta qual é a linguagem ou qual é o idioma que eu quero criar o meu vídeo. Preste atenção aqui nessa parte. Eu posso usar a minha voz clonada e criar aqui em outro idioma. Então eu posso usar a minha voz e fazer um vídeo em inglês, em alemão, francês, italiano, japonês, tá gente? Nunca achei que eu ia saber falar japonês. Mas usando a ferramenta, minha voz, ela fica com texto em japonês. Só pra vocês terem uma ideia do potencial aqui que você pode fazer com essa ferramenta, tá? São vários idiomas aqui, ó. Vários e vários idiomas pra você. Nesse caso, eu vou criar em português mesmo, tá? Então eu vou deixar aqui onde tem português. Aqui qual é o estilo de humor da minha voz, né? Será que é uma voz assim mais agressiva? Uma voz com raiva? Uma voz assim mais neutra? Enfim, aqui ele pergunta qual é o humor que eu quero, né? O estilo aí da minha voz. Então eu vou escolher assim, ó. Profissional e um tom também curioso. Veja que tudo aqui eu estou deixando em inglês, tá? Sempre usando aqui o auxílio do Google Tradutor. Aí você não vai ter nenhum problema. Aqui embaixo, onde tem esse restante, ó. Aqui ele vai perguntar qual é a voz que você deseja usar. Se é uma voz masculina? Se é uma voz aqui feminina? Se é a sua voz, que nesse caso vai ser a minha? Se pode ser qualquer um. Eu vou deixar aqui onde tem qualquer um. E aqui em cima eu vou marcar a minha voz, ó. Que foi a voz que eu acabei de clonar. Beleza? Tem a opção aqui de marcar uma dessas opções de narração. Eu vou deixar dessa mesma forma. Aqui onde tem esse tópico 2, ó. Para você adicionar o subtítulo, nesse caso é a legenda, tá? Então tem legenda aqui que vai ser uma legenda simples, sem contorno. Tem legenda também com contorno. Tem vários tipos aqui de legenda que você pode escolher aí para o seu vídeo. E você também pode deixar sem legenda. É só clicar aqui onde tem, ó. Não quero adicionar uma legenda. Tudo bem. Nesse meu caso eu vou adicionar, tá? Então eu vou adicionar aqui essa terceira, ó. Tópico 3, é caso você queira adicionar um texto como marca d'água. Então se você digitar aqui algum texto, que pode ser até o nome aí do seu canal, né? Se você preferir, ele vai aparecer também lá no seu vídeo. No meu caso, eu vou deixar aqui sem essa opção. Tópico 4, ele pergunta se você quer usar as imagens aqui da Mstock. Ou se você não quer usar, tá? Você pode aqui escolher. E no tópico 5, ele pergunta de onde você quer aqui essa música de fundo. Se você quer usar o melhor áudio, se pode ser aqui do Storyblocks. Ou então apenas da biblioteca de áudio do YouTube. Que justamente é o que eu uso, tá? Então eu vou escolher aqui apenas da biblioteca do YouTube. E vou clicar sobre continuar. Vai ficar aqui dessa forma. E aí é muito fácil. Basta clicar onde tem gerar vídeo. Veja que a ferramenta, ela vai começar a criar, né? Vai começar aquele processo. Você espera um pouquinho. Aí aqui ele pergunta, qual é a sua audiência? É estudantes, curiosos ou educadores? Eu vou marcar a opção curiosos. Nessa outra aqui, ó, que é óleo e cinta. É tipo assim, o clima do seu vídeo. É um clima assim mais limpo. É um clima mais inspirador. Enfim, vou marcar a segunda opção. A plataforma YouTube Shorts. Clica onde tem continuar. Agora a ferramenta está criando o nosso vídeo. Você vai ver o resultado. Lembrando que eu usei a minha voz que foi clonada. Acho que me enganei. Nunca tinha percebido realmente a gravidade até agora. E rapaz, faz toda a diferença. A melhor parte é que ela colocou um e rapaz faz toda a diferença. Eu achei muito legal. Teve uma coisinha aqui que eu não gostei. Que nesse caso é a música de fundo. Ficou assim uma música muito alta em relação a que é a minha voz. Tem como consertar isso? Sim. É só você clicar onde tem editar. Aqui embaixo. Aí você vem aqui onde tem, ó. Editar música. Nessa parte aqui de editar música. Você pode mudar a música. Você pode escolher uma outra. Ou então você pode também ajustar o volume da música, tá? Se for pra ajustar o volume. Você clica aqui onde tem os três pontinhos. E aqui tem um local pra ajustar, ó. Nesse caso eu vou deixar um pouco mais baixo. Mas se de repente eu não gostei daquela música, eu posso aqui escolher uma outra. Como é o caso dessa daqui. E vou clicar onde tem aplicar. Sim. Tudo. Desde a mais pequena formiga até o imponente Monte Everest. Agora. Pense em atirar uma bola pro ar. Em vez de flutuar pra o espaço, ela volta a cair, certo? É a gravidade em ação. Esta força controla tudo. Desde a queda das folhas. Até o movimento dos planetas. Bom, agora vocês podem ver que a minha voz de fato ficou um pouco mais alta. E o tom aqui da música de fundo mais baixo. Ok. Mas, sei lá. Eu de repente não gostei aqui das imagens que ele acabou escolhendo pra esse meu vídeo. Não tem problema. Você clica novamente onde tem editar. E aqui nessa parte você pode alterar alguma imagem do vídeo que de repente não gostou. Ah, sei lá. Não gostei dessa primeira imagem. Aí você clica. Vê que ele vai ficar selecionado. Aqui você pode fazer o upload aqui do arquivo que deseja. Seja uma imagem ou também um vídeo que você já baixou. Ou então você também pode pesquisar aqui ao lado. Então eu vou clicar aqui. Digitei aqui o termo. Lei da gravidade. E pronto. Aqui embaixo ele tá mostrando quais são os resultados. De repente eu gostei aqui desse vídeo. Então eu clico no vídeo. E clica aqui onde tem aplicar. Então aqui no começo, veja que o vídeo que eu escolhi, ele já foi colocado por cima daquele outro vídeo que eu não gostei. Ah, Bianca. Nesse segundo frame aqui, é um relógio. Mas ele ficou meu aqui de lado. De repente eu posso colocar ele um pouco mais no centro? Pode sim. Aí você clica onde tem esses três pontinhos. E veja que aqui, ó. Onde tem posição aqui. Você pode de repente colocar quatro. Veja que a imagem, ela já centralizou melhor. Se eu colocar oito, aí já sumiu. Ou eu vou deixar desse jeito mesmo que eu achei legal. Bianca, de repente eu não gostei aqui do texto. Não tem problema. Você pode clicar onde tem editar script. E aqui você pode adicionar alguma parte que deseja. Ou então retirar aqui e trocar alguma palavra que você não gostou. Depois que você fizer aqui essa alteração, é só clicar onde tem aplicar. E automaticamente ele já vai ser aqui modificado nesse vídeo. Quando você ajustar aqui o seu vídeo e deixar do jeito que deseja. Aí você vai clicar sobre exportar. E presta atenção nessa parte. Se você quiser exportar sem nenhuma marca d'água. O vídeo aqui perfeito, né? Com qualidade dessa aqui de 1080p. Que geralmente é a melhor qualidade pra gente postar. Ele oferece até 4K, tá? Mas geralmente eu faço aqui em 1080p. Mas enfim, se você quiser aqui o seu vídeo sem nenhuma marca d'água. Aí você precisa ser um plus. Bianca, mas para se tornar um plus é muito caro? E na minha visão, não, tá pessoal? É um ótimo investimento aqui. Porque você vai acelerar. Você vai ganhar tempo. E vai realmente colocar os teus projetos para funcionar. Então se liga. Tem como você usar aqui de forma gratuita. Porque ele oferece aqui a opção livre. Até mesmo pra você testar a ferramenta, tá? Então você usando aqui de forma gratuita. Você vai pagar zero reais. Tranquilo. Ele vai te oferecer 10 minutos semanais. Para você gerar aqui os seus vídeos. Mas ele não vai oferecer vídeos que são aqui do banco de imagens pagos. O que faz até sentido. Vai te oferecer 10GB de armazenamento. 4 exportações semanais com o logotipo da NVIDIA. Mais de 2 milhões e meios de mídia padrão. Mas a função de clone de voz. Não está disponível aqui de forma gratuita, tá? Aí a gente vem aqui para o segundo plano. Onde você paga 25 dólares por mês. Para ter todos esses benefícios. Então eu não vou falar de um por um. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Você pode fazer o plano mensal. Ou então o plano anual. Com 20% de desconto, ó. Então aqui no plano anual. Ficaria 20 dólares por mês, tá? Nesse caso aí pessoal. Você que vai resolver, tá? Se você quiser usar a ferramenta. Primeiro aqui no grátis. Para testar e depois passar para o plus. Aí já vai ser uma escolha sua, tá? Atualmente eu sou aqui desse plano. O segundo, ó. Aqui o plus, tá? Me atende super bem. Para tudo que eu quiser fazer. E agora eu vou criar mais um vídeo. Porém no formato horizontal. Escolha a opção YouTube X-Planner. Vai abrir aqui em cima. Perguntando qual é a duração do meu vídeo. Porque shorts é apenas um minuto. Mas como é na horizontal. Você pode fazer até mais de 25 minutos. Aqui embaixo você pode digitar. Qual é a duração do seu vídeo. Vou deixar apenas aqui com um minuto. E aqui embaixo. Eu vou fazer o mesmo direcionamento. Então eu já colei aquele prompt. Vai ser também um vídeo falando sobre. A lei da gravidade. Aqui eu posso adicionar mais algumas instruções. Ou opiniões para o meu vídeo. Então eu não vou adicionar. Onde tem Music Background. Eu vou deixar agora Mistério. Aqui na opção de linguagem. Vou escolher Português. Lembrando que poderia ser qualquer um desses idiomas. Na frente. Vou adicionar aqui o humor. Nesse caso é profissional e curioso. No tipo da voz. Eu vou escolher a voz masculina. Aqui no tipo da voz. Essa opção daqui. Brasileira Português Voz. Narrador. Esse Speaker 1. A legenda. Vou escolher aquela mesma opção. Porque eu gosto bastante. E aqui embaixo do mesmo jeito. Clicar sobre Continuar. Agora gerar o vídeo. E já temos aqui o nosso vídeo criado. Então eu vou apertar aqui o Play. Para você ver qual foi o resultado. O que é a gravidade? E por que é que ela nos mantém presos à Terra? A gravidade é um dos maiores mistérios do universo. Mas afeta cada momento do nosso dia a dia. É a força invisível que atrai objetos uns para os outros. Imagine que você está segurando uma bola. Quando você a solta. Ela não flutua para cima. Mas cai diretamente no chão. Isso é a gravidade em ação. Quanto maior o objeto. Mais forte é a sua atração gravitacional. É por isso que a Terra. Com seu tamanho imenso. Atrai tudo em sua direção. Mantendo nossos pés firmemente plantados no solo. Aqui vai continuar o vídeo, tá gente? Então, de repente. Ah, já gostei desse vídeo assim dessa forma. É só eu clicar onde tem Exportar. E agora clicar sobre Continuar. Ele vai renderizar. E vai baixar aqui o arquivo no seu dispositivo. Então, é dessa forma que você pode criar vídeos no automático. E começar a ganhar em dólar com a monetização em plataformas. Seja YouTube, TikTok ou qualquer outro local que você queira, tá gente? Pode até produzir vídeos aí para vender produtos, tá? Tudo de forma automática. Usando aqui a ferramenta em vídeo. Lembrando que o link para você usar. Eu vou deixar disponível fixado no primeiro comentário. E também na descrição desse vídeo. Se ficou com dúvida. Deixa aí nos comentários. E eu espero vocês na próxima dica.